não dá nem para disfarçar o meu sorriso de comentar a derrocada do PT no ar se você viajasse, eu estava pensando nisso agora há pouco se você viajasse no tempo no tempo assim, no Brasil de 2014 e dissesse para um brasileiro médio em 2014, o PT em 2020 vai ser escurraçado e vai estar a caminho de se tornar um partido nanico o que será que essa pessoa diria eu mesmo saí do Brasil em 2015, quando a Dilma Rousseff se encaminhava para a reeleição eu fui um dos muitos chamados aqui exelados do PT aqui na Flórida o povo brasileiro, o eleitor brasileiro fez melhor do que eu, em vez de sair do Brasil ele botou o PT para fora do Brasil, mas olha eu acho que se engana quem acha que o mal foi completamente extirpado e eu chamo atenção para uma mudança que a esquerda vem apresentando no mundo inteiro existe uma nova esquerda em ascensão no mundo na Europa, nos Estados Unidos e ela começou a entrar em ascensão no Brasil também saiu de cena aquele apelo à classe operária trabalhadora que cada vez mais agora se torna conservadora e entrou no palco o neomarxismo pós-moderna essa nova esquerda não é trabalhadora do campo ou rural ela é composta de uma elite jovem culpada rebelde sem causa os filhinhos de papai comedores de cupcake e tomadores de Starbucks a esquerda também está se distanciando do campo ou das cidades industriais como no interior de São Paulo por exemplo a nova esquerda ela é forte mesmo nos centros urbanos principalmente nas áreas universitárias a gente tem visto isso no Rio em São Paulo saiu o discurso de opressão do proletariado pela elite burguesa e entrou em cena as divisões entraram em cena as divisões todas que você pode imaginar opressão hétero opressão machista opressão branca opressão judaico-cristã pode imaginar o que você quiser todos os tipos de divisão identitárias fazem parte dessa nova esquerda saiu de cena saíram de cena as greves e entraram em cena os cancelamentos e tudo isso é claro com a conivência da classe intelectual da classe artística e da imprensa foi a imprensa foram eles foram essas três classes que levaram o PT ao poder quem é que não lembra dos artistas cantando lulala quem é que não lembra da unanimidade que o PT era entre os professores de história os professores o de humana todos eles quem não lembra de quantos quantos jornalistas quantos desses que habitam as redações dos jornais hoje em dia e já tiveram alguma ligação ou até passagem pelos governos pelos governos do PT ou quem não lembra das pautas sempre gentis da nossa imprensa conivente durante tantos anos com o que estava acontecendo no Brasil pois bem quem bate ponto hoje nos programas de TV são os candidatos dessa nova esquerda mesmo que ela ainda seja um pouquinho unica na esfera nacional eles estão sempre lá os novos artistas e youtubers fazem tudo possível para se curvar para abraçar essa nova esquerda nas universidades o domínio já é total e completo nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos essa esquerda está tomando conta do Partido Democrata ao ponto de que o Bernie Sanders o socialista Bernie Sanders que é um entusiasta dessa nova esquerda assumida socialista ele disse em alto e bom som na convenção do Partido Democrata esse ano ele disse muitas das nossas pautas que eram consideradas radicais no passado hoje já são majoritárias no Brasil essa esquerda ainda ainda é pequena mas ela é crescente ela acaba de disputar o segundo turno na cidade mais importante do Brasil e fez mais de 10% dos vereadores de São Paulo e fez mais de 10%